Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Venha ao miradouro da Pedra Bela, um dos locais mais famosos deste parque. Espelho da Beleza Fantástica deste parque nacional, o Miradouro da Pedra Bela, em Terras de Bauru. Está situado a cerca de 800 metros de altitude. Este é um dos locais mais famosos dos Jerez e a vista desse local é única. Deste miradouro podemos ver a Serra dos Jerez, a Albufeira da Caniçada, os rios que serpenteiam a serra e as pequenas casas na Vila dos Jerez. Visite este miradouro e observa esta região do parque.